Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal E hoje tem uns dias que na verdade eu não cheguei a trazer nenhum gameplay com o Proton para vocês Então eu vou estar trazendo aqui para demonstrar um jogo que eu acabei de finalizar ele, eu zerei ele Aqui em Minas a gente chama de zerar o game, então eu acabei de zerar Então o jogo está funcionando excelentemente com o Proton, com o Steam Play Com exceção de uma configuração que foi uma dica do Crio, lá do Christopher Que em vídeo a gente disse a gente tem que manter o physics desligado Se deixar o physics ligado aqui vira um cocô Eu vou diminuir um pouco o actualizing aqui só para... porque agora eu vou gravar né Para não comprometer muito o desempenho aqui Bom, eu vou jogar um capítulo aqui a parte, eu vou escolher aqui Acho que esse aqui para mim jogar é legal Vou mostrar para vocês aqui, vamos lá de início E galera, o jogo é muito bom, recomendo para caramba o jogo para vocês aí Bom, eu tive que fazer um pequeno corte aí só para... para poder mudar a janela aqui Para capturar somente a janela do Iron aqui para não comprometer muito o desempenho Mas aí dá para vocês poderem ter uma ideia do jogo E o jogo ele é em primeira pessoa tá E eu acho interessante que é um jogo de parkour em primeira pessoa Isso que eu achei interessante para caramba Fora do padrão, muito fora do padrão E ele ainda tem um... um pouco de FPS misturado aqui É claro, é um jogo antigo então foi um dos primeiros jogos lá da... da EA aí Mas é... compensa muito, vale muito a pena jogar É um jogo que é barato e garante aí umas horas de diversão Eu não vou platinar ele todo né Eu simplesmente finalizei aqui Mas eu consegui finalizar ele jogando bastante assim, morrendo pra caralho também Com 10 horas de jogo É... ele tem só um detalhe nele aqui que eu não gostei Nele que ele não te dá uma direção né É uma coisa legal, mas também é uma coisa que também pode prejudicar um pouco Porque as vezes a gente fica travado no jogo, ele não te dá uma direção Você não tem tipo uma seta que indica um lugar que você vai sabe É... mais ou menos aqueles lugares ali que estão em azul ou então estão em amarelo Então a gente consegue matar indo aí ó Olha só que massa ó Tá vendo? E aqui a gente consegue... Ir pulando que é bem... é bem interessante a mecânica do jogo É bem diferente assim essa pegada do... do parkour aqui em primeira pessoa Que inicialmente dá uma... deixa o jogo meio doido assim A gente fica meio sem saber o que fazer né Mas é super interessante Funciona perfeitamente o controle Tá, eu tô jogando com meu controle de Xbox 360 aqui em Ixi, eu costumo morrer pra caramba Aqui não, deixa eu acertar de primeiro Aí, eu fui direto Aí que eu morri várias vezes aqui nessa parte Você já tem que chegar embalado ali pra... Pra pegar aquele cano lá na frente lá Olha... Não... E o lance aqui é correr O negócio é correr mesmo Você fica o tempo todo correndo e não para E a mecânica é bem interessante Eu preciso ver, eu tenho que subir lá em cima, tá vendo? É... então eu tenho que vir aqui, sobe aqui Eu já tenho que pular nessa parede aqui Voltando pra cá E tem hora que eu consigo dar um pulo duplo também De uma parede pra outra Super interessante Agora eu vou ter que correr da galera aqui Bom, aqui eu já... Eu já finalizei aqui essa parte né Então ele não dá um aviso ali que inicialmente ele dá tá Que... 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 Tem que passar ali, mas ele iniciando... Pera aí, cadê uns aqui Ah não, a mochila eu já peguei Nem preciso mais... Quase que aconteceu? Estamos no caminho, faça sua assa pronta para mover. Blue está em frente, você vai ter que ser tirado. Vou acertar o camarada aqui. Estou colocando bala em mim ali. Cadê ele? Ah, e dá para pegar a arma ali. Posso utilizar a arma também. O cara está atirando em mim. O difícil é controlar aqui a direção. Você está pronta? Sim, eu posso ver a face agora. Vou jogar a arma fora. Agora eu vou encontrar a doidinha ali no telhado. Tem hora que a gente pula e passa lotado. Super interessante essa arma. Esse pique do jogo aqui diferente, eu acho bem interessante. Ok, eu tenho ele de aqui. Ok, eles estão jogando Rufsell. Eu vou estar bem. Ok, sai daqui! Eu estou aqui. Isso aí é vazado. Vamos mora, 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 mora. Vamos mora, mora, mora. Um segundo aqui. Só para mim poder... Ah não, aqui não encerra ainda não. Ah, beleza. Dá para jogar mais ainda. Ou encerra? Eu acho que encerra o pronto. O que está acontecendo? Eu vou perguntar. Pegue sua assa para a base, mate. Agora a gente volta para a base aqui, tá? E vai rolar um pouquinho de história aqui. Opa. Cadê? Pera aí. Fuga. A borda, né? Fuga. Esse aqui botava... Jack Knife. Acho que é esse aqui mesmo. Deixa eu iniciar aqui rapidinho. Que bom que eu pego um pouco de ação aqui para vocês verem no pedaço. Drake tem um lugar no Jack Knife. Ele está em alguns pétalos do treinamento de jogadores. Hum, é antes desse aqui, ó. Vamos lá então. Eu vou jogar aqui essa parte aqui só para vocês verem que aqui tem um pouquinho de ação. Fica legal pra caramba aqui nesse pedaço. Deixa eu já cortar de uma vez. Vai ficar mais prático aqui. Se vocês notarem ali a cerca ali tinha... Eletricidade, né? Se eu der mole... Opa! Caiu quase. Ok. Drake diz que tem algum calor em Oeste Arlen. Onde é o Pope. Eu acho que é onde você está indo, mas cuidado. Eu lhe falo o que está acontecendo lá. Vamos dar um salto aqui. E aqui que é meio complicado. E aqui que já está no lugar. Deixa eu ver. É ali mesmo, ó. Vamos saltar lá no outro preso lá. E tem hora que ele não rola. Aquela não rola, né? Então a gente dá aquela pancada no chão ali. Eu cheguei a jogar esse pedacinho aqui no gameplay que eu gravei um dia e justamente deu pau ali. Então pra quem viu, pode dar uma adiantada se quiser vir mais pra frente. E quem não viu eu vou cortar. Eu não vou deixar rolar os cutscenes não. Só pra mostrar como é que está o desempenho aqui. Um detalhe que vale a pena citar, galera, que é o seguinte. Eu estou usando já o cliente estável, tá? Não estou usando mais o beta. E a versão do Proton que eu estou usando aqui, eu estou usando a versão beta. Se usar a versão estável, o jogo não vai funcionar. Ele vai dar umas crachadas, tá? Bom, então aí eu já pulei a cutscene. Agora os homens chegaram na área aí. Agora fica legal que eu tenho que fugir do prédio aqui, né? Acho que vai rolar um pouquinho de ação. Que legal. Que legal. Não tem nenhum em perwa. Seja voar para a frente. Com certeza que eu estou usando a parede. Aqui. E eu vou ligar. Aqui é bem. Aqui é bem. Aqui é bem. Aqui é um pedaço. Escovo aqui. Eeeeee... Sim, subi. Os caras estão samiando bala no minho. Eu tô vacilando, tô demorando. Agora eu vou sair do prédio aqui. E aí, caçote. Não... Esqueci pro meu monitor, ele desliga. Agora tem um helicóptero na minha cola aqui, pra acabar de fuder a bicicleta toda. Aqui? E aí? Esse velho não está jogando. Pegue seu assalto para a CEC News building. Eu estou encontrando seu caminho. O helicóptero está samiando bala aqui. Aqui não tem boi não. Se eu der mole, é caixa. Tem um segredo aqui. Sempre que tem aquelas... Essas coisinhas aqui, ó. Porque tem um segredo aqui, tá? É só... Ih, caralho. Peraí. Onde? Ah, tá ali, ó. Vamos lá nesse caixa. Ih, não vai dar tempo. Ele demorei. Eles estão só pecando bala em mim. Vai, Liu. Beleza. Vai, filho. Vai. Ai, caralho. Peraí. Tô dentro do prédio ali agora. Ah. Eu tenho que fugir daquela enraia. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eu não consigo entrar no mesmo elevador que eles estavam. Sapecaram bala ali. A maioria das partes do jogo são todas iguais. Você passa o tempo todo fugindo, correndo. Tem algumas partes que você tem que atirar e fazer um FPS com a galera mesmo e matar, lutar. A gente está indo ao lado de você, Faye. Puxa no plaza. Você tem que cruzar um bom espaço aqui da cidade. A cidade é grande pra caramba. Tem que puxar no plaza, Faye. Tem uma rua das tunnels em frente. Tem uma rua das tunnels e corre, Faye. Não dá tempo, não dá tempo. Ali na frente eu tenho que enfrentar eles, não tem como fugir. A cidade é de volta da rua da plaza, Faye. Fique para o outro lado e vá fora. Colocá do seguro na frente. Fique para o próximo. Puxa no plaza da plaza. É só tal caminho. Não deve entrar aqui. Vi em ocorrer. Por causa do garrão do pé. Viver em volta, na frente. Isso é a única camisola. Não deve entrar aqui. Não deve entrar aqui. Vamos continuar lá. Você quase caiu. Patrick Cree de novo. Faith, vamos sair daqui. Bom, galera, então vai rolar uma cutscene pequenininha, tá? Eu já vou cortar. Vou encerrar meu gameplay por aqui, beleza? Era só pra estar demonstrando como é que o jogo tá rodando esses links. O jogo tá rodando perfeitamente. Finalizei o jogo aqui 100%. Foi o primeiro teste que eu fiz com o Proton. Tá funcionando 100%. Consegui zerar tranquilaço numa boa, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistirem. Um grande abraço. Valeu e tchau, tchau. Tchau.